Música Hoje com três ingredientes nós vamos fazer um creme de café Que é surpreendente Então eu vou ensinar para vocês uma sobremesa rápida, prática e econômica Eu te convido a se inscrever no nosso canal Compartilhar as nossas receitas com os amigos Deixar aquele joinha bem gostosinho E não esquecer de deixar um comentário para a gente Vem comigo aprender essa delícia Vamos colocar quatro colheres de sopa de café solúvel De sua preferência Com uma xícara de chá de açúcar refinado Vamos misturar os ingredientes aqui Com dois terços de xícara de chá de água bem gelada Vamos levar para a batedeira agora Agora é só ligar a batedeira em potência máxima Música Música Três minutos depois O nosso creme está no ponto certo Esse é o ponto que a gente deve alcançar De pico firme Para montar a base da nossa sobremesa Eu vou usar bolachas amanteigadas de chocolate E quebrar grosseiramente Agora é só colocar no refratário Da escolha de vocês Uma camadinha no fundo Agora é só cobrir Com esse creminho super cheiroso E olha como ele é fofinho Como fica aerado O perfume de café é incrível Agora A criatividade na decoração É com vocês Vou dar só uma sugestão Vou colocar aqui em cima Porvilhar com o biscoitinho Que a gente usou como base Vamos saborear o nosso creme de café Geladinho Música Uma delícia Fica super cremoso A crocância do biscoito Irresistível Um beijo Até a próxima receita Música 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 Obrigado.